E aí, Tangerinha? E aí, Tangerinha? E aí, Tangerinha? E aí, Tangerinha? Você pegou aquela parada lá, mano? Não, mano. Pô, esse chinano é safado, esse moleque é bom, hein, mano? Caralho, vagabundo. Caralho, vagabundo. Pô, então, mano, fiz uma melodia aqui, tá ligado? É algo bom, mano. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Então, tipo... Não é possível, De estamos perdidos, respostas tão na nossa cara E é claro, tem imprevisto, mas Estamos acostumados com tudo isso, aqui é o lugar da vitória Derrota, luxo e lixo, 50 pra cada lado A maquiagem tá pesada Daqui nós vemos brilho e também toda a farsa Não disfarça Tá ganhando, faz-me rir, mas tá sofrendo com a escassa Neguin, não disfarça Os que me matam por uns reais Os que prezam por um ideal Eu sigo pela pureza e a certeza de um ser leal Só tapa na tua cara Quem tá crente, crente que já tá de frente Rala, volta novamente O clima aqui é quente Sem humildade não vai dar pra chegar a nenhum lugar Não adianta a missa rezar Não dá, não dá Sem humildade não vai dar pra chegar a nenhum lugar Não dá, não adianta a missa rezar Não dá, não dá Fortaleço com o próprio sangue e o instinto De nunca esperançar perder e acabou de ver A lealdade tão sei que não estamos perdidos Cada sol que se nasce uma batalha diferente Que difere da audição sem sentido O moleque tá espancando pra caralho Entretido tem pena não E a cada dia que se ergue uma nova luta E que se foda o que cê pede, filha da puta As pedra no caminho a gente chuta Alguns até que fumam se o crime é seu consuma Mas que fase ó Frustração virando música Mais do que pasta base vira pó Aqui não crime é dito Segura seu B.O. Seu silêncio vai ser seu manuscrito Alimentamos a escuridão A noite é nossa porque é na porta que bate o perigo Aqui não crime é dito Segura seu B.O. Seu silêncio vai ser seu manuscrito Alimentamos a escuridão Yeah Sem humildade não vai dar pra chegar a nenhum lugar Não adianta a missa rezar Não dá, não dá Sem humildade não vai dar pra chegar a nenhum lugar Não adianta a missa rezar Não dá, não dá Gostei mano Isso daí dá coisa hein Vamos fazer uma coisa então Vamos fazer certo É isso mano Tamo junto Tamo junto Quer fumar? Tchau 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 Tchau